Amigos, olha o nível da represa, que lindo que está ficando nossa água, Delfinópolis está voltando a ser o que era, pena que os governantes continuam nos abandonando, como vocês podem ver, essa balsa está ali, se deteriorando sem providências, o importante para Delfinópolis é o acesso de qualidade, e com a água no nível máximo, nós teremos esse acesso, olha os ancoradouros, que bonito que está.